Devei um esporro da Letícia da Insider, porque a última vez em que falei sobre essa cuequinha maravilhosa, a cueca Comfort falhei em informar que vocês podem pagar mais barato. Porque no kit com 5 cuecas Comfort você tem 5% de desconto em relação a comprar essas cuecas separadas. E com o código promocional sexto round tudo junto, usado na hora do checkout, você ainda tem 12% de desconto em cima desse 5. Essa é a cueca que eu uso todo santo dia, de fibra natural mais macia do que qualquer outra. Esse elástico não aperta nada, nada, nada. É antibacteriana, antissuor e tem um tecido extra na parte de trás para aumentar ainda mais o conforto. Dá uma manjada aí nos belos modelos do site e leva em conta que são 6 cores disponíveis, do P ao XXGG. Compra e me diz se você já usou algo mais confortável. Duvido. Você vai se sentir como eu, pelado e ao mesmo tempo protegido. O link para a Insider, como sempre, é o primeiro na descrição e também está fixado nos comentários. Darren Till, um cara que já disputou o cinturão dos meio-médios no UFC, acha que o amigo Hansat Kimaev não vai apenas vencer Camaru Usman no próximo sábado, mas vai atropelá-lo, fazê-lo de boneco. Segundo disse ao repórter Schmoll. E parece que a maioria dos apostadores concordam com ele, porque lá na stake, no momento, o Usman é zebra na proporção de 3,35 para 1, enquanto o Xexeno paga apenas 1,37 logo na maior luta da carreira. Aliás, se você pensa em apostar no UFC 294, temos uma promoção para quem já se cadastrou lá na stake com código promocional 6º round e tudo junto. Se você apostar de R$25 a R$500 em qualquer um dos dois por vitória simples, e aquele que você escolheu nocautear no primeiro round, você dobra os recebimentos. Claro, um ligeiro favoritismo do Hansat é justificável. Ele se mudou para Dubai, está em casa, acostumado com o clima, é 7 anos mais jovem, fez um campo completo. Agora, 3,35 para mim é simetria. Sim, num esporte tão físico, o Usman com 12 dias de aviso prévio e 7 dias de aclimatação está em clara desvantagem. Agora, sinceramente, acho impossível o Xexeno fazer um nigeriano de boneco. E exatamente nessa tentativa, ele pode se enrolar e até perder. Em primeiro lugar, o Usman tem o melhor índice de defesa de quedas para qualquer lutador na história com 17 lutas no teammate, 97%. E até o UFC 278 era 100%, mas aí o atual campeão Leon Edwards o quedou uma vez. Ao mesmo tempo, o Usman já converteu 59 quedas dentro do UFC, 9 delas no próprio Edwards. Então, é um wrestler extremamente dominante. Para quem não sabe, em 2010, depois de ser campeão da segunda divisão da NCAA pela Universidade de Nebraska, com 44 vitórias e apenas uma derrota, o Usman chegou a morar um tempo no centro de treinamento olímpico americano, no Colorado, para concorrer a uma vaga às Olimpíadas de 2012. Ele tinha credencial para isso e não concorreu porque se machucou antes. Então, fica muito difícil, para não dizer impossível, imaginar que esse cara será quedado à vontade e arrastado pelo octógono, pelo Hanset, que não fez isso com o Durinho, que é menor e menos wrestler do que o Usman. O lance é que o Hanset vai tentar. A imagem que ele construiu perante o público, através da sua própria percepção da realidade, exige isso. Sem dúvida, Hanset é um cara fisicamente privilegiado e absolutamente obsessivo, dedicado. E não de agora, que já fatura uma bolada, mas desde quando dormia no fundo da academia, sem qualquer garantia de futuro melhor. Ele se doou e repetiu tanto que virou um cara praticamente inatingível dentro da academia. O que não quer dizer que, dentro do octógono, ele é inteligente, estrategista, frio, calculista, nada do tipo. Uma coisa não tem a ver com a outra. Só que o sucesso diário contra caras mais pesados, conhecidos e até campeões do UFC criou essa confiança inabalável, que não importa quem estiver do outro lado, vou amassar de qualquer maneira. Ou seja, sou tão pica que piso no acelerador, imponho o meu ritmo e ninguém suporta essa pressão por muito tempo. Só que esse universo da academia é um micro em relação a uma categoria populosa como é até 77 quilos do UFC. Hanset, durante todos esses anos, treinou ali com os melhores da região, da Suécia, talvez de parte da Europa. Mas competir mesmo contra o que há de melhor no mundo só vimos uma vez, e a luta com o Durinho não foi nada fácil. Pelo contrário, ele perdia o primeiro round até encaixar aquele jab a 50 segundos do fim, perdeu o segundo e o terceiro foi apertado. Então, apesar de ter vencido um top mundial, a gente viu o cara sangrando, levando um knockdown, sendo humano, né? O hype foi freado. E o que a gente viu na rodada seguinte? Hanset segurou mais a onda, decidiu estudar pra não correr risco de necessário, levar outro knockdown? Não, ele partiu pra cima do Kevin Holland como um homem possuído. Eu, de verdade, não lembro de alguém propondo absolutamente tudo o que tem daquela forma nos primeiros segundos de luta. Hanset pisou tanto no acelerador que se o Holland tivesse sobrevivido por mais alguns segundos, ele estaria completamente enrolado pro segundo round, o que é humanamente impossível sustentar aquele ritmo por muito tempo. Então, pra mim, o principal ponto fraco do Hanset, que ficou bem claro nas três últimas rodadas, é não há qualquer gestão de energia. Sim, ele venceu todas, mas tanto quanto o Lee Gleang, o Durinho ou o Holland, a gente viu ele ansioso, afobado, nervoso. Sendo que o único que sobreviveu à Blitz o complicou demais, o fez botar os dois pulmões pra fora. Vejam bem, não tô dizendo aqui que ele é fisicamente mal preparado. Pelo contrário, suas histórias de academia são lendárias. O cara que treina cinco vezes por dia, que faz 15 rounds consecutivos. Mas treino é treino e jogo é jogo. E quando 100 milhões de pessoas estão assistindo 20 mil ao vivo gritando, a pressão é outra e a descarga de adrenalina mina energia. O Hanset não consegue controlar o impulso. O próprio personagem que criou fica muito pilhado porque precisa se mostrar dominante. É como se na cabeça dele não bastasse vencer por 1 a 0. Tem que golear até os melhores do mundo. Por isso, a chance dele começar cauteloso, medindo distância, estudando o Usman, é zero. Ele vai pra matar o mais rápido que conseguir. Até porque sabe que o adversário não tá 100% fisicamente e um atropelo no Usman seria inédito. Aliás, é por isso que ele é tão popular. Por essa coragem. Caso parecido com o charge do Bronx, Vitor Belfort, entre outros que matam ou morrem, mas não cozinham. Só que dessa vez ele vai pra cima que nem um doido, mas vai bater num muro de concreto. Porque o Usman é o melhor wrestling que já enfrentou. Meus amigos, se o nigeriano não tiver machucado, até se o Hanset quedar, duvido que ele consiga manter no chão. E só nesse processo vai boa parte da barrinha de energia. Aliás, pro Usman até seria uma boa ideia transformar isso num concurso de fôlego. Fazer wrestling no primeiro round e deixar o adversário fazer aquela força de maluco. Toda a força do mundo pra depois tentar capitalizar. Aí vem o kickboxing. Quem é muito agressivo e toma iniciativa o tempo inteiro também se expõe mais. E não tem mistério. O Usman sabe que a postura vai ser essa. Eu acho que é aí que mora o grande perigo pro ex-campeão. Do cara mais jovem, rápido e bem preparado explodir, acertar a mão certa e definir a luta. Agora, fora essa brutalidade da juventude, o Usman soca mais em linha, tem envergadura superior, estabelece melhor o jab e tem mais compostura, experiência, dosa melhor as ações. Também tem mais tempo de trocação. Seus dois treinadores principais, Trevor Whitman e Henry Hooft, são strikers. Meu veredito é o seguinte, se o Hanset não nocautear rápido, acho que ele vai passar um perrengue igual ou maior do que passou com o Durinho. Em outras palavras, se a gestão das emoções for a que vimos até aqui, a partir dos 6, 7 minutos de luta, as coisas ficam muito interessantes pro veterano. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual é o seu palpite final pra Camaru Usman versus Hanset Kimaev? Eu tô aqui botando a cara. Bota também nos comentários pra depois a gente ver se você errou, acertou, e não vire apenas um engenheiro de obra pronta. Não deixa o vídeo sem deixar o like, que ajuda bastante o sexto round também. Não perde a resenha de ontem, que foi sobre Israel Adesanya interrompendo a carreira. O cara pausou, vai ficar parado, não vai voltar tão cedo. E por que eu acho que essa foi uma boa decisão? Clica no link aqui do lado. E se você for membro do canal, anota aí que nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, tem a live dos membros, em que bato mais de uma hora de papo com vocês, respondo todas as perguntas, e sorteio caneca, luva e camisa do sexto round. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. e até amanhã.